Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É ricana, ovo fica ficando A mena é sabia, oi, mafilo Ariezava, ariezava De rodar dentro colchinha, como deixei Foi bolicha minha, pela corte Ovo, ovo fica ficando E a bebê te dizer Oh, vou te dar Oh, vou te dar Oh, e vai aqui no Oh, vai aqui no altar Oh, vou te dar Oh, vou te dar Oh, vou te dar Oh, hyvä Porquê o amor Oh, essa é a bebê O imã-t-videi reto, manda-tá-nã-t-on-t-sê-n-a É chica na sátu-tê, ouve a má-t-t-e-n-a É ofzá-t-o-n-t-sê-n DJ, Tony, still, DJ É vaca na matrícula, ouve a má-t-t-e-n-a É coitou-de-n-o-d-i-a, o chá-t-e-n-o-r-má Tchê-t-e-n-a-vó-r-dei-n-a-lá-t-o-quê-t-e-n-a Tchê-t-t-e-n-a-vó-r-dei-n-a Mãez-t-e-n-e-n-a-vó-r Eリam-t-e-n-a-t-u-c-e-n-a-lá-t-u-d-e-n- assert. oi 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 o Oh, vai-não, oh, imanxido, oh, sony chujarde, tem vai-rou domar o chavo, oh, como é que a gente, ah, oh, fatone. Então é chujarde, tem gente no tomarente a vez, oh, como é que a gente, ah, tem gente no goapa, oh, tem pra dizer, oh, é a fé, é a fé. Oh, vai-não, oh, é a fé. O Ipiladrino Vena, o Fava, o Fava O Jalisa da Matrino, e o Doro Marro O Vada Calde, a casa do ensininha, o P.V. O Vada Calde, a casa do ensininha, o P.V. O bó, 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 é raio de trás Oi, sabe, ó, sou pra mentir como os da tecer O bó, 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 Oh, 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 oh